E aí pessoal, beleza? Aqui é o Félix de novo galera, vamos trazer esse segundo episódio da série de Pokémon Uranium. Eu dei uma roupada ali no meu Pokémon, ali no matinho, só pra estar nível 7, não ter nenhuma surpresa durante a nossa jornada. Vamos agora tentar descobrir aonde que tem que ir. Opa! Pokébola. Um título. Beleza. Opa! Batalha. Vamos lá. Mais um Timonk. Timonk, né? Não sei falar o nome desse bicho. Opa! Foi demais! Passei ele. Isso! Burn! Bom galera, espero que vocês estejam gostando. Vou pedir agora, logo no começo, pra vocês deixarem um like aí no vídeo. E qualquer sugestão, deixem nos comentários, não se esqueçam. Beleza? Olha, uma casinha. Vamos lá. Oi, eu sou um pescador. Esses laguinhos perto da minha casa tem uma variedade bem grande de Pokémon. Se você provar que você é forte, eu posso te dar a minha vara de pesca velha. Mas primeiro, você tem que derrotar a Maria. A líder de ginásio de Nautoki. Eu vou querer essa vara, mas... Pô, cara, vou ter que ir lá. Olha, um pescador. Uma batalha? Será? Você sabia que esse rio tem muitos Fortong? São Pokémons de veneno. Eu carregaria Antidot se fosse você. Hum, aquele que a gente achou vai ser bem útil então, hein galera? Birby. Ah, que Pokémon é isso? Bicho estranho, macabro, velho. Parece que é Ghost. O ataque foi isso. Ah, diminui... Nossa, diminui a chance do... Nossa, velho. Me fez errar o ataque. Vamos de Scratch. Beleza. Nossa, não matou. Meu Deus. Não. Oh, rapaz. Tem uma Pokébola aqui embaixo, ó. Eu vou lá. O que que é? Ah, poção. Beleza. Ah, não. O que que é surfar? Passar, pô. Ih, batalha. Meu Deus. Vamos lá. Kabag. O que é isso, cara? Será que ele é de planta? Porque tem um trem verde nas costas. Yes! É. Acho que eu vou ter que usar uma poção, viu, galerinha? Meu Raptor está meio morrendo aí. Matei. Outro? Oh, vamos lá, hein? Será que foi embora e pega toda vez? Pega, não. Bom, mais um. Será que é o PNV8? Sim. Yes! O HP dele é até bom, cara. O Special Attack dele está melhor ainda. Vamos lá. Mais uma batalha, hein? Será que está chegando na cidade de Nautok já? Fortog. Só que esse bicho é de água, né, cara? Nossa, eu vou usar Scratch, porque se eu usar o ataque de fogo, eu acho que não vai ter nem efetividade. Vamos lá, vamos lá. Pound. Está batendo um pouco, pelo menos. Está bom. Acho que nós vamos conseguir vencer. Vai, só dá a mesma coisa que nem eu, pô. Aí, matei. Isso aí. Dá grana em mim. Bora, bora. Trocamos o número aí. E onde é que eu estou? KevlarTown. Uai. Cidade. Onde é que tem o quê aqui? Vamos, vamos, vamos. Passar um centro Pokémon primeiro. Centro Pokémon. Achei. Olha, tem uma caverna ali em cima. Olha lá. Bem, evita o centro Pokémon. Deixa eu restaurar os Pokémon. Valeu, moça. Até mais. Oh, rapaz. Dá para correr dentro de centro Pokémon. Esse é novo, hein? Ah, tem que ter strange para ir ali. Beleza. Vamos saber. Bom, galera. Eu vou dar uma pesquisada aqui agora nessas casinhas. Ih, garoto. Você entrou aqui. O que significa que você quer ter sua bike consertada. Ah, você não tem uma bicicleta? Nossa, que pena. Não tenho tido muitos clientes ultimamente. E agora que eu já vendi todas as... Já vendi bicicleta para todo mundo em Kevlar Town. Atualmente, se você me trouxer uma roda de bicicleta, eu posso consertar uma bicicleta mais antiga e te dar. Então, galera, agora eu tenho que arrumar uma roda de bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Mas o shopping ali não tem nenhuma. Que loja ruim. Sacanagem, cara. Você tem que treinar muito se você quiser derrotar a Maria. Ela é a líder de ginásio de Nautoki. Tadinho. Olha, loja de... Deixa eu tentar vender. Não tem nada para vender. Não tem. Mota as Pokéball, tem. Tá, pronto. Vamos comprar. Vamos ver se não é compra. Vou comprar um Escape Hope. Só para ter garantia de que eu vou conseguir sair de algum lugar. Mais um. Mais dois Antidote. Comprar umas três poções. Beleza. Quem que é esse cara? Vamos ver. Deve ser uma dor morar aqui em Moquitão. Desde que lá não tenha uma loja. Provavelmente deveríamos nos expandir para lá. Não quer dizer que você é o dono disso aqui, cara. Nossa senhora, você é muito rico. Beleza. Oh, Berry. Nossa, eu quero. Fecha, Berry. Beleza. Vamos pegar essas duas Oran também. Oran Berry é bom. Acho que ela cura a vida do Pokémon. Isso é bem útil. Beleza. Beleza. Bora. Opa. Não. Deixa eu ver. Isso é uma loja de berries, será? Uh, parece, hein? Minha namorada está brava comigo. Então eu estou comprando flores para dar para ela. Deixa eu ver. Bem-vindo à loja de berries de Kevlar. Se quiser pegar alguma amostra grátis de Tandor, seu Pokémon vai amar. Muito obrigado. Guara Berry ainda. Cubu Berry ainda. Opa. Açaí Berry. Ah, ela então encontrou na floresta essas berries. Essas sementes, frutinhas. Beleza. Vamos ver aqui agora onde que dá para ir. Opa. Rota 2. Mais uma batalha para variar. Qual Pokémon? Birby de novo. Eu curei o meu Pokémon, né? Curei. Então beleza. Taca Ember. Ember bate mais que Scratch, geralmente. Então vai ser esse mesmo. Pronto. Beleza. Shinnank. Falei certo agora, hein? Nossa, metade da vida, cara. Que isso? Shinnank é elétrico? Será, gente? Ele não vai tomar tanto tanto do Ember. Ele aumentou a defesa especial. Olha, morreu. Olha. Opa. Level 9. Vamos lá, hein? Ó. Ó. Aqui tem coisa. Nossa. Mais uma batalha, cara. Ah, Mankey. Shinnank. Não. Meu bicho não tem nada muito efetivo contra isso, não. É no Ember, né? Mais forte, pelo menos. Clica Scratch. Nossa. Se eu tomar um hit, vai doer. Vai doer. Nossa. Tomou Burn ainda, cara. Nossa. Morreu? 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 Nossa, não morreu, cara. Vou dar Scratch. Matou. Beleza. Aí. Nossa, finalmente. Mais um? Caramba. Vamos ver se é efetivo. Galera, eu não conheço esse Pokémon, não, velho. Tipo, eu não sei nada. Não sei o tipo, não conheço nenhum, cara. Eu conheço o Mankey, mas não esse, né? Ó. Burn. Isso. Só dois. Ótimo. Vamos dar Scratch pra finalizar. Nossa, cara. Acho que ele é de metal. Metal e pedra, se bobear, hein? Matou? Matou. Boa. Nossa, bastante diferença, cara. Deixa eu pegar esse aqui agora. Agora, eu troquei de número com ele, então a gente pode ser... Eu posso ligar pra esse cara aqui depois. Tem uma caverninha ali. Vamos ver se é a placa. Em caso de rodovia estar bloqueada, no Tock City, deve ser acessado através da passagem da caverna. Beleza. Pô, ele não é que tá bloqueado, gente? Então, nós temos que ir pra caverna. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo. Aí nós vamos entrar nessa caverna e tentar chegar na cidade de Nautok pra ganhar do ginásio e pegar a vara de pesca. Lembrando aí, galera, deixa o gostei se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, compartilha com os amigos, deixa nos comentários se vocês querem ver a série ainda, se tá interessante, se tá legal. E é isso aí. Falou. Falou. Vamos lá. Obrigado.